Música Cobrinha da Sinuca fazendo apresentação aqui no turnê de Anápolis Julho de 2019 está o repórter ali da TV local apresentando ali o show do cobrinha Cobrinha vai matar as bolas tudo, vai lá cobrinha Aê, cobrar d'água, showzão pessoal Cobra d'água aqui em Anápolis Fazendo a sua apresentação Matou as bolas tudo pescando Tamo junto, cobrinha Olha o baianinho, vai matar a vermelha lá e o bolão aqui embaixo Não sei o que ele vai fazer Olha, meu Deus do céu Se eu não tivesse filmado, você não teria acreditado Ele falou que ia matar a bola lá embaixo E a branca aqui Não acredito, pessoal Que que é isso, baianinho? Baianinho, não é toda hora que dá certo não, né meu filho? É, não é toda hora não Ave Maria Caiu a bola Mãe, não é toda hora que dá certo não, né? Escapei Escapou Vai na chave do chacal, acho que o povo viu naquele vídeo Quando você me matou lá, para onde você me escava Tá de longe, bicho rastando a bola Tá de longe, bicho rastando a bola Tá de longe, bicho rastando a bola Ah não, vai jogar uma matando e escondendo a bola Tá de longe, bicho rastando a bola Escapou a bola, bicho rastando a bola Escapou a bola